Ginecomastia é o aumento das mamas nos homens. Isso que significa essa palavra. Porque quando acontece algum desbalanço entre os hormônios, principalmente a testosterona e o estrogênio, se o estrogênio estiver em excesso, ele vai proliferar o tecido mamário nos homens. Então, essa que é a definição de ginecomastia. Só acontece nos homens e quando o tecido mamário aumenta, se prolifera, ele é chamado de ginecomastia. É diferente de lipomastia. A ginecomastia é o tecido mamário, mama, e a lipomastia é quando o homem tem um aumento do tecido adiposo, tecido gorduroso nas mamas. Também chamado de pseudoginecomastia, mas não é um termo muito utilizado. Se você leu na internet, tem a lipomastia, então, aumento de gordura e a ginecomastia, aumento das mamas. E por que isso acontece? Existem várias causas e eu vou falar todas elas nesse vídeo aqui. Já deixa seu like aqui. Se você não for inscrito, se inscreva. E se já for inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante para você receber os vídeos. Aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, hormônios em geral, psicologia, que é minha especialidade. Então, não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. Quais são as causas de ginecomastia? Existem três períodos da vida que pode acontecer de o homem ter a ginecomastia. Quais são esses períodos? Período neonatal, período da puberdade e o período senil, principalmente após 60 anos. No período neonatal, ele ocorre por causa dos hormônios da mãe, que o bebê ainda pode ter. Então, ele pode sim ter a ginecomastia. No período da puberdade, quando o testículo está imaturo, ele pode produzir um pouco a mais de estrogênio do que testosterona. E isso pode sim causar também ginecomastia. E a senil, quando o homem começa a trocar a sua composição corporal, pode acontecer de ele diminuir a produção de testosterona e também aumentar um pouquinho a produção de hormônio estradiol, o estrogênio. E isso pode fazer, desregular esse processo e proliferar o tecido mamário. Essas são as causas aí, dito causas fisiológicas, mas também tem outras causas. Quais são elas? Então, uma das principais causas é a obesidade. Por que a obesidade tem um aumento das mamas também? Não seria lipomastia? Muitas vezes não. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele pega a testosterona e pode converter ela, através da enzima aromatase, em hormônio estradiol, em estrogênio. Então, o homem, ele pode ter essa conversão, pode ter um aumento do hormônio estradiol, decorrente do tecido gorduroso. Porque o homem tem muita gordura, obesidade, né? Pode fazer uma conversão aumentada do testosterona e transformar uma maior parte dela em estrogênio, em estradiol, que é também chamado de E2. Outra coisa muito importante, que são causas secundárias a tumores. Existem tumores que podem produzir hormônios, tumores testiculares, tumores hepáticos, tumores hipofisários, também tumores pulmonares. Esses tumores, eles podem produzir hormônios e isso desregular todo o ciclo metabólico, todo o ciclo hormonal da pessoa, fazendo que ela tenha uma proliferação do tecido mamário. Outra causa muito frequente também é o uso de anabolizantes. Porque a testosterona em excesso acaba sendo convertida em estradiol, em estrogênio. Por quê? Porque também, quando a testosterona está em excesso, tem uma enzima chamada aromatase. Aquela mesma que está presente no tecido gorduroso, que eu já citei, ela acaba convertendo, transformando esse excesso de testosterona em hormônio estradiol, em estrógeno. Distúrbios da tireoide, distúrbios do cortisol, chamado hormônio do estresse, também podem alterar e desregular esse perfil hormonal. Alterações hepáticas, principalmente a cirrose, também pode causar a ginecomastia. Uso de drogas, maconha, por exemplo, também pode alterar essa questão da produção hormonal. Então, como vocês estão vendo, tudo que vai alterar a testosterona e o estradiol pode ocasionar a ginecomastia. Por isso que é muito importante, sempre que o homem tem essa sensibilidade aumentada aos mamilos, ele sente que as mamas estão aumentando, ele precisa procurar ajuda, se possível, do endocrinologista. Porque pode ser uma causa mais séria, pode ser um tumor, por exemplo, e o tratamento vai mudar. Se você quiser que eu fale sobre o tratamento da ginecomastia, coloca aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Um abraço!